Bem-vindos a mais um vídeo Nossa, isso aqui foi a introdução mais errada que eu já fiz na minha vida Duvido que vocês entenderam alguma coisa Mas, e aí? Bom, eu trouxe mais um vídeo aqui de Pokémon Champion E peço desculpa por não estar trazendo sempre Pokémon Champion pra vocês, galera Eu sei que vocês gostam demais Mas é que não tem muito o que eu estar trazendo nessa série Aí fica meio complicado, não é mesmo? Mas, não fiquem tristes Se vocês gostam de Pokémon, galera Tem uma série que chama Mestre Pokémon Que estou postando no meu canal, já tem 3 episódios Lá eu explico várias e várias coisas sobre Pokémon Desde Ives, Pokémon competitivos Itens de competitivos E tudo que envolve competitivos Dicas de estratégias Algumas estratégias em práticas Várias coisas legais Eu posto lá Então dá uma olhadinha lá nessa série nova aí E também tem uma outra série de Modpack Pra quem gosta aí de série Modpack, galera Sim, eu tenho uma série Modpack no Hardcore Que é o Tequim Onde eu jogo com o mod Orispal no Hardcore Mode Então dá uma conferida lá Porque já tem 3 episódios, se eu não me engano, também Porque, como vocês sabem O Pokémon Champ já está chegando no seu limite Por enquanto, tipo, no meu canal Pelo menos do ponto de vista Eu não tenho muitas ideias Então, tipo, se eu não tenho uma ideia muito boa Eu acabo não trazendo E dessa vez eu pensei num Pokémon muito da hora Pra trazer pra vocês Que é o Tentacu Então, se você gosta dessa série Deixe que like, comenta aí Se inscreva no canal E me segue no Twitter Que é arroba SkyMS E bora com o Sky Nhanha Nesse fundo do mar Aqui eu tenho já um Uma poção de Night Vision Que eu peguei mó cota atrás Que foi naquelas Pixelmon muito louca E... É... Mais ou menos isso aí Então nós temos que sair atrás Tipo, de Pokémon muito louco Pra ver se nós achamos um Tentacu Eu quero o Tentacu Não quero pegar o Tentacu real não Porque, tipo... Eu quero pegar ele No Tentacu Eu evoluo ele Bem bonitinho Porque eu tô pensando Se ele for bom Eu pretendo usar ele Também porque Ele é um Pokémon muito bom Muito bom mesmo Só que o problema é que Só tem Magicarpa aqui Só as Magicarpas E um Tentacu Não quero Tentacu não Não, não Tentacu real não Ô, ô Vocês podem pensar Becheira aí, mano É o nome do Pokémon, tá? Heé Deixa eu ver aqui Acho que tem um ali Pera aí Esse Pokémon que é diferente Mano, eu não sei O que tá acontecendo comigo Mas eu tô tendo Eu tô achando que aumentaram Spawrate de Pokémon Shiny Não é possível Isso aqui não existe, cara Isso aqui não existe, mano Toda vez que eu vou entrar No Pokémon Eu acho um Pokémon Shiny Eu vou montar um time De Pokémon Shiny daqui a pouco É sério Eu acho que meu próximo episódio Vai ser Pokémon Shiny Time Não é possível, mano Isso não existe, cara Isso é de outro mundo Na moral, véi É muita sorte, mano Eu acho que já é o terceiro Pokémon Quarto Pokémon Shiny Que eu acho Galera, já merece o like Bolado nisso aqui, mano Ô, como que será que é um Tentacool Shiny evoluído? O Tentacruel Boa dúvida, né? Vamos ver se nós descobrem Como é que é ele Já vou capturar ele aqui, ó Já capturo ele de prima Nossa, a imagem dele é Mó bonito ali, véi Sacar só, mano Cê é louco, cachorro? Ô, louco, tio Mas vamos ver Caraca, mano Mas sério Eu tô com muita sorte, mano Olha, ele veio humilde Diminui defesa Aumenta o especial ataque Hum Talvez não seja uma má escolha Olha, já tem Tock Strike Vamos ver Vamos ver Nossa, mano Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Vite setting Pode ver, galera O Vite setting é horrível Porque, como pode dizer Tá complicado esse meu PC aqui Ele tá Tá com tudo, beleza Tá complicado esse meu computador aqui Que, galera Confesso pra vocês Tá mais travando do que Jogando É complicado É complicado essa vida Mas se eu converso nesse episódio Eu vou mostrar pra vocês Como upar muito rapidamente Rápido Que isso, véi Já estão spawnando Essas Tem lá Como que é o nome daquilo, mano Estatuetas Estatuetas É bom Mas, enfim Deixa eu ver Vamos pra cá É pra cá mesmo que eu tenho que ir Onde que eu tô com Ah, Night Vision é bom, véi Se ficar à noite Pelo menos pode ver Porque Night Vision é night Nossa, acho que eu tô falando Muito rápido hoje Vou até tomar minha coca aqui Peraí Qualquer vida, mano Na moral Mas, vambora Vambora o que interessa Porque o que interessa Nós é lá no meio Muito louco E naquele meio O palo nosso Tentacrel Eu não sei Como que eu vou fazer Esse Tentacrel Se eu faço no Tentacrel Com defesa Só que o problema É que ele não veio Pra aumentar sua defesa Mas É o que tem, né É um Shine Eu não vou largar um Shine Pra fora, não Enfim Deixa eu ver O que eu posso estar fazendo aqui Eu tenho que pensar Como que eu posso usar Esse Tentacrel Porque eu quero upar ele Aqui em vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que nós upamos Porque eu vou muito louco aqui Eu posso ir direto lá no Mario Só que eu tô com medo De travar Eu tenho que Eu não sei Vamos fazer um teste Se travar Se travar Aí vocês vão ver Que travar Porque daí eu dei um corte Se não travar Aí vocês vão ver Eu upando ele até o nível 100 Então, seja o que for Vamos lá em cima Pra ver como é que funciona Esse trem muito louco aqui, mano Deixa eu ver se eu tô com Todas as minhas coisas aqui Ah, eu precisava de Eu vou Eu vou Eu vou meter um Power Rangers Nesse Pokémon Até ele ficar com Um golpe Não, 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 não Ah, eu não sei o que eu faço Ah, vai sim mesmo Eu vou fazer um dano Eu vou fazer um Um Tentacrel Sweeper Vamos ver como Nossa, mano Tentacou, mano Oh, para com isso, tipo Mas enfim Vamos lá em cima Eu acho que eu tô com Meus Pokémon aqui Suficiente pra matar Tô, beleza Então vamos vir aqui em cima Boladamente bolado E pum Beleza, chegamos aqui E vamos atacar Cadê o meu Slow Não, peraí Primeiro nós temos que começar aqui Coisa O Tentacrel E nós vai upar Com esse Pokémon Cadê meu Slowking Beleza Vamos lá, Slowking Mostra o seu poder pra eles E é isso aí Vamos dar um Nash Plot Agora vai ter que usar Pot Ai, eu tenho Pot, né Diz que eu tenho Tem, beleza Vai que eu não tenho Pot Tá ligado Aí eu só falo Aziru Mas vamos ver, galera Eu sei que eu vou Upar bastante level aqui Então eu vou dar mais um Nash Plot Vou dar mais um Pot O Pot Porque o Pot É boladamente Pot Ah, galera Falando no Master Pokémon Eu fiz um Blaziken No Master Pokémon lá Então dá uma corrida lá Pra vocês verem Como é que funciona um Blaziken É, eu fiz lá um Blaziken Mas ficou uma da hora lá Então deixa eu dar mais um Nash Plot Acho que eu não vou morrer Não, beleza Agora eu venho aqui Dou mais um Restore E pronto Agora nós matamos esse Mewtwo Facilmente e fácil Só Já era Beleza Ganhei 20k de XP Meu pai Eu vou upar tipo 300 bilhões de levels Olha só, galera Olha só Olha só o bicho vindo Vamos colocar no Warp aqui Depois eu Não, não, não Checa Upei Não sei quantos levels eu upei Mas agora eu tenho que sair da batalha Sai da batalha, homem Obrigado Ele tá evoluindo já, maluco É o que? Ixi Que leve esse Pokémon evolui Eu não sei que leve Porque tipo Sei lá que leve que evolui esse Pokémon Na moral, nem neuro Mas tá evoluindo, véi Isso que importa E esse Pokémon evoluindo aqui Então vamos ver como que é Nossa, parece restart o negócio Mano, tomar que ele seja mó bonitão, tio Sei lá, tipo Sei lá, mano Ah, não ouça, véi Deixa eu ver como que ele é Nossa, ele é tipo azul com preto Tá ligado? Nossa Pera aí, vamos ver Ele evoluiu Beleza Vamos ver aqui como que ele é Vamos dar um bizu nele aqui Nossa, olha a imagem nele Ele é cabuloso, tio Nossa, velho Ele é muito bonito, véi Tipo Azul clarinho com preto verde Muito louco Olha o zoinho dele de Deixa o moleque malandro, mano Toma cuidado comigo, ó Toma cuidado comigo, mano Ô, tio Ô, tio Você quer conhecer um bagulho muito louco aí, mano? Meu Deus, eu não sei Eu não sei mais o que eu tô falando Mas tudo bem Ele tá nível 30 Vamos continuar upando ele aqui, mano Enquanto o negócio não travar A gente só vai Só Não, eu vou morrer Não Ai, ai Eu sou Eu sou uma anta Eu esqueci, mano Pera a vida, Pokémon Que saco Deixa eu ver uma coisa aqui nele Como que ele tá nível 30 É Eu não sei como esse Pokémon vai ficar Mas dá pra testar aí Dá pra testar algumas coisas Eu não tenho nenhum Pokémon tóxico Tipo Que foca mais em tóxico Mas vamos ver aqui Como é que vai funcionar esse Pokémon aqui Não é mesmo? Então vamos Continuar o pano aqui O nosso Pokémon Até ele pegar o level 100 Ou até Travar tudo E eu tiver que cortar Porque normalmente É o que acontece, galera Eu fico muito bolado com isso Eu não sei Por que esse trem fica Travando, mano Sei lá, velho Não há nada a ver isso, tio Deixa eu usar meus potes Ou até que Não, eu vou ter Eu vou ter que comprar mais potes Depois eu tenho que ir lá Comprar mais potes Porque eu só tenho 16 Mas não tem problema Depois a gente vai lá e compra, mano E isso aí, velho Mas compra uns potes aí E pá, tá ligado, mano? Mas trafica também, mano Ou Tem essa Ah, não, mano Vamos recuperar aqui A vida do nosso Slow Kung Dá mais um Nash Plot E não morre Obrigado Porque às vezes ele morre, velho Eu fico muito bolado Quando esse meu tio grita Não sei por que esse meu tio grita, mano Nada a ver, velho Nem é pra gritar o Pokémon E ele grita Tipo, não faz sentido nenhum Daí ele dá hit kill Não hit kill Mas, tipo, no segundo golpe ele mata Sendo que no segundo Eu não morro pra ele No segundo eu não morro Eu aguento dois golpes dele Tranquilo Nossa, explodi ele Deixa eu ver 18k XP Vamos upar aqui loucamente Mano, isso aqui É muito fácil de upar Isso aqui é muito fácil de upar É sério É muito, 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 muito easy de upar, velho Muito easy, muito easy Não tem dificuldade nenhuma É, vocês podem dizer Ah, mas por que você não coloca aquele item lá De pá De transferir XP lá para o Pokémon Aí você vai arrebentando todo Sei lá o que E pá Mano, é porque É porque é, tipo Aquilo Como pode dizer Aí eu não vou upar muito bem meus zivs Entende? E, tipo, eu preciso upar meus zivs Porque, tipo, querendo ou não Assim eu vou ganhar mais zivs Apesar que eu posso treinar ele depois Só os zivs deles, entende? Depois que ele tiver nível 100 Mas eu prefiro ir upando assim Porque ganha mais zivs e etc E facilita muito mais também Não é mesmo? Facilita muito mais Eu tenho 72 aqui, velho Olha, meu especial de defesa ficando Só O problema é a minha defesa Eu não queria que o Tentacar Tivesse uma defesa tão baixa Esse aqui me deixou meio triste Mas não tem problema Eu, enfim Dá para nós testar ele em batalha Que não vai ser, não é mesmo? Então vamos continuar aqui comendo Comendo em batalha Tinha e fazendo Teme de louco Então vamos continuar upando isso aqui Para ver até onde nós vai Nós vai ficar nisso aqui Infinitamente Num loop infinito Até Até não esupar aí, mano E o bagulho é assim Ei, tive que dar um rápido corte aqui Me deixou louco Mas enfim Vamos voltar aqui O que nós estávamos fazendo Eu tenho que usar um Nash Plot aqui Beleza Eu não sei se eu usei um ou dois Eu não lembro agora Mas agora eu vou usar mais dois também Só para ver o rolê Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espero que não trave Porque está bonitinho assim o jogo Não está travando Está legal Está colaborando comigo Está ficando da hora E eu vou encher o saco novamente de vocês aqui Eu quero que vocês correm lá Nos meus outros vídeos do canal Vai estar dando uma olhadinha lá Porque Porque, porque, porque Galera Vocês só gostam de Pokémon, mano Eu fico muito triste, velho Produz uma coisa mais legal lá, velho Mais difícil, mano Com amor de coração De guardar aquele hardcore Ou quase morro De fazer pesquisa lá Para ver as ideias mó loucas, mano Vocês não vejam, mano Eu fico mó triste, velho A diferença, tipo, é alta, mano É sério, galera Eu fico muito triste, velho Dá mó trampo lá De fazer os bagulhos, velho Ninguém vai ver, mano Eu fico aqui, mano Chorando Sério, galera Nossa, eu fico muito triste, mano Vou conversar uma coisa para vocês aqui, galera Eu fico triste Mas eu não fico triste, triste Eu fico, tipo, muito triste Fico, tipo, muito triste Muito, muito triste, galera Muito Olha a minha cara de tristeza de Creeper aqui Não, pior que às vezes eu fico bolado Às vezes eu falo, nossa, mano Pô, fiz um bagulho mal produzido lá, tio Ô, mano, humilde E os caras Não vê, mano Pô, se Vocês preferem Pokémon do que eu Seus maus Adeus Firo morrer do que perder a vida Ai, tá Eu não sei mais nem o que eu estou falando Meu pai, mano Deixa eu ir para aqui Vamos voltar ali Mano, isso aqui vai demorar, velho Eu vou ter que acelerar esse vídeo, velho Porque isso aqui vai demorar, mano Isso aqui vai demorar E... E... Porque, né Porque agora Porque... Engraçado, né Quando eu queria O pá, assim Mostrar para vocês gravando Assim, pá Sei lá o que, mano É assim que nós upo e tal Mano, travava Agora... Agora que eu quero fazer esse trem rápido Não, não trava Não trava, não buga Mas é até bom Porque assim é um pouco mais rápido Para pensar Porque daí eu não preciso ficar abrindo Fechando o Mind É, na verdade Está mais rápido mesmo Mas enfim É isso aí Ainda bem que Por um lado é bom Por um lado é ruim O lado ruim É que isso aqui dá um pouquinho mais trabalho Para editar O lado bom É que aí vocês estão vendo O que eu estou fazendo Daí acho que fica Não sei Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu já não sei muito Muito O que a galera gosta O que a galera não gosta direito Mas é isso aí Vamos usar aqui O nosso Nashplot Ah, falando isso Tem outras Cara, eu crio mais série Eu nem sei chamar Paulo Yudi, cara Eu sou um cara Que cria muitas coisas Tem outra série que eu fiz aí Que o nome dela é Mico ou Verdade É uma série que eu trago participantes Então dá uma corredinha lá Para vocês verem Como é que funciona ela É uma série até legal Tipo É com look block Vocês gostam Enfim Estou fazendo uns testes aí Caso vocês gostem dela mesmo Eu deixo ela fixa no canal Caso não gostem Aí infelizmente Não tem como deixar fixa no canal Porque daí vocês não gostarem Daí vocês entenderam O que eu estou falando Eu já não sei mais nem O que eu estou falando É isso aí Então vamos matar aqui O nosso Mewtwo Mewtwo Foi bom te conhecer Adeus Falou heróis Valeu E fui Vai Mewtwo Obrigado Beleza O pano É galera O meu mine resolve fechar agora Não é o jogo O meu mine resolve fechar do nada Mas eu estava vendo aqui O tempo de vídeo Ele já deu Não vou conseguir deixar ele level 100 Mas eu quero No próximo episódio Pelo menos eu vou deixar Esse nível 100 O Tentacurral e o Gliscor E nós vamos estar testando A força Desses dois Pokémon Shine Boladão Bonito E isso aí Eu quero que vocês escolhem o nome Para o Tentacur E para o Gliscor O nome mais criativo Eu vou estar colocando neles E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal E me seguir no Twitter Também não se esqueça De estar vendo as outras séries Que está muito legal Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que vai fazer Então por essa Falou E fui Nhanhá Tchau